Salve, salve galera, tudo certo, tudo na paz? Tá chegando aí agora, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal Fazendo mais um videozão top aí, beleza? Tava dando uma ajeitada aqui no maquinário, dando uma limpada nele Cheguei agora a pouco de Maringá Eu tinha pouca entrega hoje, acabei meio cedo Aí quando a gente comecei, a gente aproveita e dá uma limpada no maquinário Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês Aí ó, maquinário por dentro, aí tem os bagueiros A gente carrega, sempre tem que carregar alguma tranqueirada, entrega Os mascotes aí, esse aqui fica virado pra fora Aí ó, o painelzão do bicho brilhando Ó Tá no talento Vou mostrar ele aqui pra vocês por fora Aí ó Mateguinho 1719 Esse é o maquinário que Do dia a dia aí Ó o outro aí ó Esse é o maquinário do dia a dia aqui Na trabalho aí das correrias Ó Ele era bem originalzão quando eu comecei a trabalhar com ele Tinha muita coisa não As rodas mesmo eram pintura bem originalzão Não tinha nada A roda não era preta Não tinha capinha de porca Não tinha esse apara barrinha aqui Esse aqui foi colocado esses dias Não tinha Não tinha o CBEzinho ali embaixo Tinha umas partes de coisa aí que Que foi mudado com Com o tempo, conforme eu fui trabalhando com ele Mas Se esse caminhão fosse meu Acho que eu mudaria muita coisa ainda nele Tem bastante coisinha aqui Se ele fosse meu, acho que a primeira coisa que eu ia fazer Era mexer na altura Eu acho a altura dele Muito exagerada na frente Ó Quatro dedos Fica mais uns oito dedos pra cima ainda Acho que a primeira coisa que eu ia fazer É mexer na altura dele Ó lá a traseirinha dele Às vezes dependendo do que carrega na frente aqui Ele abaixa bem aqui Que essa parabarrinha aqui Encosta no chão Aí aqui atrás dá um grauzinho Dá até uma Aí ele fica mais inclinadinho um pouco Deixa eu filmar mais de longe aqui pra vocês verem Olha aí Ele fica meio que alinhadão Reto Se desse um grauzinho na traseira Ficava mais melhor Essas rodas aqui acho que Não sei Talvez eu colocaria uma de alumínio Porque ela tá pitadinha Tá bem novinha A pintura A da frente acho que eu deixaria preto mesmo É esse Esse paralama aqui Eu ia mudar Eu ia como Eu ia erguer um pouco a carroceria Então esse Esse paralama Curvadinho aqui Acho que não ia ficar muito bom Eu ia dar um jeito De Tentar fixar um outro aqui Andar fazer um outro Colocar aqui Pra ele descer reto E Colocar o aparabar Daí eu ia colocar no caso Um saião Colocar um saião Bem Bem Comprudinho Até embaixo Mais ou menos Olha lá Olha como é que é Colocava o saião Assim de fora a fora Até embaixo Ali Viu mais ou menos Dependendo da carga Que anda né Aí já ia ter que mexer Nesse para-choque também Porque daí Eu ia erguer o caminhão Eu ia ter que Mudar aqui também Pra não ficar muito pra cima Na verdade Eu já acho que esse aqui Tá muito pra cima Porque o certo Era já era Abaixar um pouco Porque ele tá muito curtinho Esses farolzinhos Aqui também Já ia mudar Eu tirar esse suporte aqui Colocar uma chapinha E mudar esse farol Aqui em cima Colocar Ver um outro farolzinho Mudar Colocar ele aqui Na 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 carroceria Já ia dar uma diferença Já Essa carroceria Aqui na verdade Nem sei Se fosse Eu não sei Se eu ia continuar Com essa carroceria De lata Talvez eu mudaria Se eu fosse Continuar com ela Por um tempo Aí Eu ia Mandar lixar Tudo E pintar Mas eu Não sei Eu acho que Eu colocaria Uma de madeira Fica bem mais melhor Da outra aparência No caminhão Isso aqui Também teria que trocar Um dia de chuva Aí caiu uma árvore Na beira da estrada Quando eu vi Tava em cima Deu nem tempo De frear Bateu E Já arrancou Uma lasca Daí Mas esse caminhão É bem alto Na frente Ele é meio Exageradão Só quando carrega Que ele Dá uma baixada Boa Mas ele é bem alto Olha Você está doido Aqui na frente Aqui na frente dele Eu ia Essa parte aqui Que é meio cinza Vou mandar pintar De branco Colocar os dois Bigodinhos Mais o spoiler Na verdade É Vai o spoiler E mais Um outro pedacinho Que tem embaixo Aqui Tudo bem branquinho Esse meinho ali Do farol Ia deixar preto E aquele cibiel Ia tirar do meio Ali Ia colocar bem No cantinho Aqui No No próprio Bigodinho dele O negócio Ia ficar louco Ia ficar massa Ia dar uma outra Aparência No caminhão Ele bem arqueadinho Aí O jeito está assim Também não está feio Não Está máquina Está filé Vou mandar fazer Um adesivo Está Está produzindo Colocar um adesivo Meu aqui Não sei se eu coloco Um grande Aqui no vidro Eu estava pensando Em colocar um ali Na traseira Onde Onde tem Esse espaço Vago aqui Um lugarzinho Aqui Acho que eu vou mandar Colocar um grande Também Vai ficar bem massa Mas essa carroceria Eu acho que eu ia tirar Mesmo Porque Esse maiau dele Aqui é bem Esquisitão E dependendo Do que vai carregar Acaba até atrapalhando E a carroceria De madeira Dá outra aparência No caminhão Fica bem mais Mais massa Esse tanque Também Ia trocar ele Põe um tanque De alumínio Você ia ficar louco Ia ficar no estilo Já pensou Saião ali Terra e pinheiro Quem sabe um dia Deus abençoe Mas é isso aí galera Comenta aí Como é que vocês acham Que ia ficar Se ia ficar top Essa mudança No maquinário Deixa aí nos comentários Até o próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau